Duas cidades da região centro-oeste de Minas receberam o selo ouro no programa Bora Vacinar, uma iniciativa do Ministério Público em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Córrego Fundo alcançou o selo ouro Bora Vacinar, concedido aos municípios mineiros que atingiram a meta nas 14 vacinas destinadas para crianças com até um ano de idade. Para Córrego Fundo é de extrema importância receber esse selo ouro de vacinação, que mostra a eficiência da nossa equipe em buscar melhorar a saúde da população Córrego Fundense e prevenir doenças através da vacinação. Ao todo, 256 municípios mineiros foram reconhecidos pelo Ministério Público de Minas Gerais e pelo Governo do Estado, sendo 122 deles agraciados com o selo ouro e 234 com o selo prata para as cidades que alcançaram a meta de 10 a 13 vacinas. Os desafios encontrados no município de Córrego Fundo são fake news, as informações incorretas, às vezes o medo e receio da própria população em se vacinar pelos riscos, às vezes, que a vacinação pode trazer, o que traz, o que propicia uma dificuldade e uma diminuição na cobertura vacinal. Então, coloca-se em risco a imunidade coletiva da população no contexto geral. Na região centro-oeste, apenas Córrego Fundo e Japaraíba foram agraciadas com o selo ouro. Em Córrego Fundo a gente utiliza várias estratégias, entre elas as questões de educação, campanhas educativas, que pode se variar de setores como escolares e ocultalares, dentro das unidades, no contexto geral. E também a gente tenta trabalhar com a vacinação, com a busca ativa em escolas, também em questão à vacinação domiciliar desses pacientes que estão acamados, que não conseguem ir até a unidade para se vacinar. A meta preconizada pelo Ministério da Saúde para as vacinas BCG e rotavírus é de 90%. As outras vacinas, cobertura de 95%. Em Japaraíba, 43 crianças com até um aninho foram imunizadas. A equipe de saúde do município de Japaraíba adota várias ações como estratégias para que a gente possa alcançar o nosso público e atingir, assim, as nossas metas de vacinação. Desde as campanhas como vacinação na escola, extensão de horário dos atendimentos, vacinação no domicílio e a busca ativa pelas nossas crianças. Um dos maiores desafios hoje é o combate à desinformação. Nossa equipe tem trabalhado arduamente para poder levar à população as informações e orientações corretas quando a importância e a eficácia das vacinas no combate a várias doenças. A primeira edição do selo foi realizada no ano passado e em 2024 houve aumento de aproximadamente 25% em relação ao número de municípios certificados. A quantidade aumentou de 286 para 356. Uma iniciativa importantíssima do Ministério Público e Patóxia da Direção de Saúde apoia desde o Rio de Janeiro em 2023, então temos aqui a segunda premiação. Temos também 165 milhões de reais, agora aqui nos municípios, que aumentarem as coberturas vacinais. E que também realizem a aplicação de vacina dentro do ambiente escolar, nas creches e nas escolas, em ao menos 80 mil centenas. Portanto, Minas vem colocando muito firmemente o apoio na retomada das coberturas vacinais. Com incentivo à vacinação, o Estado pretende prevenir o retorno de doenças já erradicadas e evitar novas epidemias. Não se descuidem, fiquem atentos a campanhas e cronogramas de vacinação, as orientações feitas pelos próprios profissionais de saúde. Nós faremos a nossa parte, pedimos que vocês também façam a de vocês.